e boa tarde meninas e meninos como é que vocês estão meus amores começou o ano maravilhosamente bem bem animadas bem bastante esperança com bastante saúde meninas já estou de volta desculpa aí que eu fiquei um pouquinho ausente final de ano muitas preparações fiquei meia devagar no youtube tá bom mas é porque eu peguei muitas encomendas gente eu pensei assim ah não se eu não der um tempo olha só gente lindos ó mas travessei o ano trabalhando muito bem graças a deus travessei o natal trabalhando travessei o ano novo trabalhando já comecei hoje assim ó a todo vapor com a minha produção tá meus amores e eu venho aqui rapidinho além de desejar pra vocês um feliz ano novo de novo né hoje só é dia dois então esse mês inteiro a gente oferece um feliz ano novo a todos vocês tá meus amores eu só vim dar uma pequena dica que eu aqui fazendo a minha encomenda sabe assim com pressa e tô com bastante pressa porque eu preciso fazer essa entrega e tá muito calor gente aqui no paraná tá muito calor aí eu pensei assim ai já sei vou passar minha dica especial para as minhas meninas meus meninos gente sabe quando você tá fazendo crochê fazendo 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 e começa a dar aquele calor na mão além do ventilador ligado quando tá com muito calor a minha mão transpira e a linha começa a grudar na minha mão ai fica mais difícil fica tem que forçar mais o braço a mão aí eu vou dar uma dica bem especial para vocês meus amores ó quando você estiver assim com a linha grudando na mão vocês pegam talco talco de bebê coloca na mão tá eu gosto do johnson olha aí você passa o talco na mão meus amores ó passa o talquinho na mão tá bom aí você começa a fazer de novo crochê sabe porque vai deslizar a linha na sua mão vai deslizar a linha na sua mão não vai ter problema de ficar grudando sabe fica grudando mas tem que ficar fazendo força pra pra dar o ponto então isso aqui é uma das minhas dicas meus amores pra vocês não cansar muito a mão tá bom aqui você ó desliza a linha rapidinho ó eu tô terminando a minha última peça da do meu soplá que é uma uma encomenda com seis peças tô fazendo de ontem pra hoje assim ó rápido ligeira mesmo para me entregar daqui a pouquinho a minha cliente vem buscar então tenho que terminar aí eu falei assim ah mas isso aqui é uma ótima dica para dar para as minhas meninas porque é tão difícil gente quando a gente tem que fazer um crochê rapidinho rapidinho e por causa do calor fica grudando a linha na mão ai não suporto entendeu até fazer isso aqui fica legal fica legal meus amores mas é isso era só essa dica bem especial ó quando começar a grudar a linha na mão além de fazer aqueles exercícios que eu já passei aqui no ano no vídeo para vocês que é muito importante por causa da alerta meus amores então eu vou nessa olha eu quero mandar mil beijos para vocês para o mundo inteiro nem vou citar nome mas eu tenho que mandar o meu beijinho de peixinho para o pedrinho beijinho de peixinho para o meu pedrinho maravilhoso mil beijos para você e aí